Ainda existe na estrada de ouro fino Uma capela com a imagem do divino É uma lembrança que ficou ali gravada Chico Mineiro na derradeira morada E quando a noite desce com seu negro céu Em pé parece que se ouve lá no céu A voz saudosa deu um triste trovador Chico Mineiro canta pra nosso senhor Os boiadeiros quando pedem uma ribada Junto a capela ele faz sua posada Reza uma prece e vê que entobra a santa imagem Pro outro dia ser feliz da sua viagem E quando a noite desce com seu negro céu Em pé parece que se ouve lá no céu A voz saudosa deu um triste trovador Chico Mineiro canta pra nosso senhor A caboclinha lá no centro do sertão Trazendo flor também faz sua oração E uma viola que se ouve lá no céu E uma viola que o tempo decorou É o que resta do maior dos cantadores E quando a noite desce com seu negro céu Em pé parece que se ouve lá no céu A voz saudosa deu um triste trovador Chico Mineiro canta pra nosso senhor A voz saudosa deu um triste trovador Chico Mineiro canta pra nosso senhor 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 Chico Mineiro canta pra nosso senhor